Turma, nossa missão nesse case é fazer uma transformação de dados usando recursos simples, ou seja, não usando expressão regular. Porque tem gente que tem dificuldade, não gosta, então sempre é bom conhecer alternativas, beleza? Fica um pouquinho mais complicado, mas dá pra fazer. Mas não esqueça, temos aula também de expressão regular, vale a pena consultar depois, certo? Bom, nossa missão aqui, temos nomes de produtos, alguns tem a palavra eletro de forma diferente, a gente vai precisar tirar de todos e colocar no começo, padronizado, com letra maiúscula, certo? Segundo, os que não tem, continuam assim, porque não é da categoria eletro, camiseta, certo? E os que não tem a gradinha no final, a gente vai pôr, que é o caso desse daqui, do terceiro. Maravilha, turma? Então vamos lá. A gente vai precisar usar muitas funções e umas fórmulas bem grandinhas. Então vamos ver como que fica. Então, primeiro passo, eu criei aqui este, que é um pedaço do nosso resultado final. Olha só o que eu tenho aqui. Aqui essa função, ela retorna verdadeiro ou falso, se tiver um pedaço de texto dentro de um valor de texto. Então o que eu fiz? Estou procurando a palavra eletro. Mais uma vez, essa é uma função simples, não é de expressão regular. Então ela é meio travada. Então reparem o seguinte, que aqui eu não estou passando só o produto. Eu estou passando o produto com letra maiúscula. Upper. Então eu falei, joga o nome do produto para maiúsculo. Aí sim eu estou alimentando com tens test. Beleza? Aí eu procuro a palavra eletro. Então ela é dividida em duas partes. O campo e o que você está procurando. Certo? Só que aqui mais uma vez eu já joguei um campo tratado. Letra maiúscula. Para bater com isso aqui. Beleza, turma? Porque se não, olha só. Tem minúsculo, tem maiúsculo. Aí não daria certo para achar em todos. Mais fácil que isso, eu teria que recorrer para a expressão regular. Lembrando, não é aula de expressão regular. Mas, só para vocês verem a diferença. Olha aqui essa. A mesma em expressão regular. Lembrando, né? Expressão regular são regras que você consegue trabalhar de forma dinâmica. Com textos. Por exemplo, procurar alguma coisa em texto. Combinar alguma coisa. Ver se bate um padrão com outro. E detalhe, padrões. Você pode criar um padrão. Por exemplo, um CEP. Eu espero oito dígitos. Você não precisa informar quais são os dígitos. Você monta um padrão. Então, com expressão regular, você também consegue fazer isso. É um negócio muito inteligente. Consulte a aula de expressão regular. Bom, então, olha só o que eu fiz aqui. Eu disse. Será que aqui no campo produto tem a palavra eletro? Mas, olha que bacana eu montei aqui, turma. Olha o padrão. Eu disse para ele. Quero eletro. Aqui eu fiz de propósito, tá? Desse jeito. Por que? Tanto faz. Porque aqui atrás, eu estou dizendo para ele. Ignora essa questão de maiúsculo ou minúsculo. E aí, fica muito mais fácil de fazer. Então, reparem que o resultado é o mesmo aqui, das duas. Mas, beleza. Não vou usar mais expressão regular nessa aula, certo? Senão, a gente perde o foco. Mais um aqui que eu criei, temporário. Mais um que a gente vai precisar. O que eu disse aqui? Teste condicional com case. Quando? Como retorna verdadeiro ou falso? Eu posso usar dentro de if. Posso usar dentro de case, tá? Então, aqui. Quando isso aqui for verdadeiro. Ou seja, tiver traço, eletro, maiúsculo, traço dentro do produto. O que eu quero fazer? Tem eletro. Um dos tipos, né? Aí, eu disse para ele aqui, ó. Faz um replace também. Um replace simples. No campo produto, troca isso aqui que encontrou por nada. Ou seja, tira, né? Esse eletro aí que eu achei. Se ele não entrar nessa linha, se isso aqui for mentira, né? Ele avalia a próxima. Que é um eletro diferente aqui, ó. Faz a mesma coisa. Depois, a terceira. A mesma coisa. Se não encontrar, ele vai retornar o produto do jeito que está. Beleza? Resultado disso é isso aqui, ó. Esse campo aqui, ó. Tirou o replace. O... perdão. Tirou o eletro. E onde não tem, continua do mesmo jeito, né? Só que vocês viram que é complicado. Eu tenho que fazer um para cada variação. Com expressão regular, não precisaria. Mas, vamos seguindo. Por fim, turma, agora a gente vai juntar tudo isso para chegar aqui nesse nosso resultado final. Eu até tirei a fórmula para a gente analisar separadamente aqui, né? Mais fácil. Olha só. Turma, qual que é a ideia? Reparem que eu começo com o concat. O que o concat faz? Junta pedaços de textos para criar um só. Beleza? Basicamente, aqui eu estou passando três partes para o concat. Que são essas extrações que eu fiz. Então, ó. A ideia é isso daqui. De fazer aqui embaixo. Mais fácil, ó. Seria fazer isso aqui, ó. Concat. Em alguns produtos, eu quero começar com eletro, né? Então, eu queria fazer isso aqui, maiúsculo. Isso. Junta. Com o nome do produto sem o eletro, né? Então, seria todo esse tratamento aqui que eu fiz, ó. Ó, reparem que é aquele lá que a gente montou, a mesma coisa. Só que é só esse pedaço do case, né? Então, esse pedaço de fórmula retorna para a gente o produto sem o eletro. Então, beleza. Mas, eu gostaria de pôr aqui. Juntar, né? Deixa eu colocar aqui produto sem eletro. E, por fim, colocar a gradinha, né? Ó. Só que somente quando não tiver no final. Porque alguns já tem, certo? Então, eu preciso verificar isso. Então, é um monte de if, mas seria isso aqui o concat, tá? Então, eu preciso colocar aqui o que retorna para mim o eletro no começo. Quando precisar, né? O caso do camisa não é para ter. Então, é condicional isso aqui. E o produto sem o eletro pronto. E aqui é a gradinha. Somente quando precisar também. Então, turma, tá aqui o nosso concat. As três partes, reparem, são separadas por vírgula. Então, aqui, ó, concat. O primeiro tá aqui, vírgula. O segundo tá aqui, vírgula. E o terceiro tá aqui, para fechar. Então, vamos lá. Vamos começar aqui o primeiro, ó. Se tiver... Aquela que a gente usou, né? Se tiver o eletro no produto, igual a gente fez. O que eu quero, então, turma? Retorna para mim o texto eletro. Com um espacinho aqui, para não ficar grudado. Senão, não retorna nada. Certo? Se tiver produto... Se tiver eletro, né? No produto. Retorna a palavra eletro. Senão, nada. E isso já é o começo, né? Ó, então, seria isso daqui. Depois, eu quero o nome do produto, sem o eletro. E quando não encontrar a palavra eletro, né? Ele não vai conseguir fazer um replace. Então, a gente retorna o produto normal, do jeito que tá. Senão, retorna o produto com o replace, né? Ou seja, tira o eletro por nada. Aí, isso, ele encaixa aqui. Por fim, turma, o final com a gradinha. O que eu verifico? Essa funçãozinha aqui, ó, ends with, ela verifica se o valor de algum campo termina com algum carácter. Então, o que eu tô dizendo aqui, ó? O final do produto, o nome, termina com gradinha. Se não terminar, ou seja, se retornar falso, né? Por quê? Se não encontrar, se não terminar, ele retorna falso. Então, o que eu vou fazer? Coloque aqui uma gradinha, entre aspas, que é um texto, né? Coloca uma gradinha. Se não, turma, coloca nada. Ó, duas aspinhas aqui pra dizer nada, vazio. Beleza? E aí, ele vai montar o concat desse jeito, ó. Maravilha? E aí, o resultado é este daqui. Complicadinho? Sim, né? Mais uma vez, turma. Por que não usamos expressão regular? Temos aula de expressão regular, pra vocês verem a diferença, como fica mais fácil fazer esse tipo de tratamento. Mas aqui nessa aula, a missão era realmente complicar sem expressão regular. Beleza? 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 Beleza?